Triste pra sempre Hoje eu queria tá bem Pra te levar por aí Ser engraçado, bem disposto E te convencer de mim Eu entendo querer, mas Por isso eu parei de ligar E afundo seguindo pessoas Que eu odeio no meu celular Eu quero ser maior Eu quero ser melhor Me quero mais bonito Eu quero estar contente Mas eu simplesmente não consigo Eu ando pela rua E nada mais me surpreende Eu era melhor no passado Do que eu sou no presente Tenho medo de ser só isso Minha vida daqui pra frente Por eu não quero ser Triste pra sempre Eu passo o dia dormindo E a noite acordado com medo Sou um anti-herói em queda Na mira de um arqueiro Isso é um pedido de ajuda Tem alguém aí que me entende? Me beija na boca e me salva, porra Eu não quero ser triste pra sempre Eu quero ser maior Eu quero ser melhor Me quero mais bonito Eu quero estar contente Mas eu simplesmente não consigo Eu ando pela rua E nada mais me surpreende Eu era melhor no passado Eu era melhor Eu era melhor no passado Do que eu sou no presente Tenho medo de ser só isso Minha vida daqui pra frente Porra, eu não quero ser triste Porra, eu não quero ser triste pra sempre Porra, eu não quero ser triste pra sempre Eu ainda quero ser triste para sempre